DJ Bernardo Pedra, Bernardo Pedra, o negro pedra da cidade, sem comparação Bernardo Pedra, Bernardo Pedra, DJ Bernardo Pedra, o negro pedra da cidade, sem comparação Bernardo Pedra, Bernardo Pedra, o negro pedra da cidade, sem comparação Bernardo Pedra, Bernardo Pedra, Bernardo Pedra, o negro pedra da cidade, sem comparação Bernardo Pedra, Bernardo Pedra, o negro pedra da cidade, sem comparação Bernardo Pedra, Bernardo Pedra, Bernardo Pedra, o negro pedra da cidade, sem comparação Bernardo Pedra, Bernardo Pedra, o negro pedra da cidade, sem comparação Bernardo Pedra, Bernardo Pedra, o negro pedra da cidade, sem comparação Bernardo Pedra, Bernardo Pedra, o negro pedra da cidade, sem comparação Bernardo Pedra, Bernardo Pedra, o negro pedra da cidade, sem comparação Bernardo Pedra, Bernardo Pedra, o negro pedra da cidade, sem comparação E quem é Bernardo Petra, Bernardo Petra, ou um negro pedra da cidade, sem comparação? I'm so alone, I'm so alone, why are you going? E quem é Bernardo Petra, ou um negro pedra da cidade, sem comparação? I'm so alone, I'm so alone, I'm so alone.